Bom dia, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, durante essa semana, dia 19 até o dia 22, nós comemoramos duas datas muito importantes no nosso país. Vocês sabem qual é a data? Então, ontem, dia 19, nós comemoramos o Dia do Índio. Isso aí é comemorado, onde as pessoas param para falar um pouquinho sobre a cultura indígena, falar um pouquinho sobre os índios, falar um pouquinho sobre seus costumes, não é isso? E no dia 22, nós comemoramos a descoberta do Brasil, descoberta de um país onde já existiam habitantes. Que habitantes eram esses? Os índios, isso aí. Quando os portugueses vieram lá de Portugal e chegaram aqui no Brasil, os índios já habitavam aqui. Então, eles acharam o país e, assim, colocaram o nome dele de Brasil. E quem já habitava aqui? Os índios, isso aí. E para falar um pouquinho sobre essa história, a Tchalana vai colocar um vídeo bem legal para vocês, tá bom? Assistam e prestem bastante atenção. Tchalana vai colocar um vídeo bem legal para vocês, tá bom? Tchalana vai colocar um vídeo bem legal para vocês, tá bom? Cadejante cheia de cor E assim se fez um laço, um passo ao futuro Adentrando as matas, desbravando seus costumes Tupi-Guarani, Tupi-Nambá, Tupi-Miquim, Caeté-Potiguá Todos falantes da língua Tupi Mostraram a Cabral a cultura daqui Homens, mulheres, cada qual com função Pesca e caça, cozinha, artesão Muita cultura, gente a trabalhar Já existiam antes de Cabral chegar Assim nem tudo foi tão tranquilo Muitos sofreram, outros resistiram Hoje sabemos da contribuição Desse encontro pra nossa nação E assim, quando Cabral aqui chegou Viu as maravilhas e belezas dessa terra O grande povo que aqui havia Porém, nada ficou como era Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo E as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas E que o índio muitas vezes não suportou Mas hoje não seríamos esse grande povo Sem os nossos antepassados indígenas E toda a imensa cultura que herdamos E carregamos em nossa fala Nossas casas E em toda a nossa vida Muitos sobrados indígenas Muitos sobrados indígenas E aí, gostaram? Então, falamos um pouco, né? Sobre como que os portugueses chegaram Qual foi a reação dos índios E isso é bem legal Agora, a Tcheloni vai querer que vocês façam uma atividade Bem fácil, porque vocês são bem espertos No caderno de vocês Pode ser no caderninho de português Vocês vão pegar essas palavrinhas Que a Tcheloni vai colocar aqui no vídeo Vão pausar e copiar esse textinho aí Copiar o comando Vocês vão separar as sílabas Como é que separa as sílabas? Lembra? Quando a Tcheloni faz o ditadinho E a Tcheloni não fala pausadamente? Vocês vão ler junto com a família A palavra Terra E quantas sílabas tem? Terra E entre um pedacinho e outro Vocês vão colocar um tracinho Só que Terra tem dois R's Não é isso? Quando aparece duas letrinhas iguais Tipo RR SS Durante a... Na palavra, no meio Elas ficam juntinhas Mas quando a gente separa as sílabas Elas se soltam Vai ficar Terra Entenderam? Então, vamos ler o restante das palavras Junto com a família E separar as sílabas Tudo bem? Essa é a primeira atividade E qual é a segunda tarefa que vocês têm para fazer? Vocês vão Ou ilustrar Ou falar Um pouquinho Sobre os índios Sobre o descobrimento Sobre como vocês entenderam Se quiserem se pintar como índio Vocês podem se pintar Vocês vão usar a imaginação de vocês Se quiserem fazer um desenho bem legal Falando um pouquinho sobre os índios Falando um pouquinho sobre os costumes deles Também vou amar Se quiser também falar um pouquinho sobre o descobrimento Vai ser joia Estou sentindo falta de vocês Falta de fotos, de vídeos E estarei esperando Vamos começar essa semana bem animados Tudo bem? Um beijo E até!